Em Copacabana, como vocês sabem, é o ponto turístico do Rio de Janeiro. É o cartão postal. Então aqui nós temos muitos turistas, nós temos pessoal de uma certa classe. Está fazendo muito sucesso o perfume devido à qualidade e o preço. Olá pessoal, estou aqui com o Denis, que trabalha em Copacabana. Ele é um dos nossos revendedores de sucesso. Vende muito aqui nesse local. E Copacabana, como vocês sabem, é o ponto turístico do Rio de Janeiro. É o cartão postal. Então aqui nós temos muitos turistas, nós temos pessoal de uma certa classe. Está fazendo muito sucesso o perfume devido à qualidade e o preço. Então eu quero perguntar para o Denis, o que você, como revendedor, acha da qualidade dos nossos perfumes? Ah, excelente. O pessoal aqui não perde tempo. Eu peço para mim e o pessoal já quer o perfume que eu peço para mim. E quais perfumes você adquiriu agora, já de pedido de cliente? Ó, tem aqui, ó, Silver Sentidos, 100ml. E tem mais dois aqui, ó. Cool Blue e Kouros. O Kouros aqui é para o meu cunhado. O Cool Blue aqui é para o rapaz lá de onde eu moro que ficou fascinado quando ele sentiu essa fragrância lá. Pessoal, então é isso aí. Ó, nós temos hoje uma grande empresa, a Make Cosmetics. Nós temos uma grande equipe que dá um suporte total. O que você acha do nosso suporte na entrega? É nota infinita, porque sempre que a gente precisa, a gente é sempre prontamente atendido. Então é muito bom, muito bom. A gente escolhe a data, chega na data certinha, às vezes até antes, que nem esses daqui, ó. Era programado para sexta, hoje, quarta-feira, já estou com eles em mãos. E eu só tenho que exaltar mesmo, agradecer mesmo pelo suporte dado para cada um de nós revendedores. Então é isso aí, pessoal. Para nós, o que mais importa é ter essa felicidade, tanto dos nossos revendedores, da nossa equipe, como também dos clientes. Faz com que o cliente sinta segurança e faça mais pedidos também. A felicidade do cliente é que importa. Então, foi um prazer falar com vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o telefone, o WhatsApp do Dany, para que vocês possam também fazer parte da rede dele. Está aqui, ok? E fique à vontade. Venha para Amigo Cosméticos, faça a parte da nossa equipe e sem medo de ser feliz, hein? É verdade. Pode vir, pode vir, galera. Pode vir que é sucesso garantido. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.